Oi gente, aqui é o Felipe e hoje eu vou aqui com mais um vídeo já de Patritex Freaky The Complex Vamos dar play Nossa Ok Nossa amiga, cara É o velhinho Eita Aqui tá a base deles, né? Tudo a base Eita, ele pegou uma cara Ok A gente pode ter quatro chances Uma pedra Finge de morto, eu acho Esperar por trânsito Jogar morrendo Eu acho que é só pedra E daí, dá pra fazer? Essa pedra Ok Vem Pra subir lá junto Bora Ok O que aconteceu? Ele tá tentando subir Subiu Ok Olha Eita O que ele vai fazer? Ok Ok, a gente pode escolher Eu vou ir pra cima Ou ir pra cá Vamos pra cá Ele tá olhando lá Eu sou o Galina Eu sei o que ele tem que fazer Comando A melodia do comando Pickpocket E morrer o pickcose E uma sprint Correr E a gente foi Com o meu dia do comando Ok, vai andar ali Vou dar falta 10 Entendeu? Foi Ah, falhamos Gente Vou mudar Gente Eu vou ter que tirar Esse anúncio aqui Da nossa casa Vamos lá Retreat Ok, essa aqui Não dá Então Pickpocket I ended up Buffing up My Guys I'm doing With Unimely Damage Ok, vamos I'm doing Bucket I'm doing Go ahead I ended up Buffing up My guys I'm doing Was that The Convict? Uh, yeah I think so What are we supposed To do When someone Tries to escape Again? Uh I'll think Shoot them Ah, yes That sounds right I'm talking I'm talking Ai, ai Que noia Que esse teador É um Oop Negócio Negócio É uma fase De pum O que 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 Eita Eita Tá De cima A gente pode escolher Uma mola Ou O poder Puro Tiro Longo Eu acho Que É Eita Fumou Ai Morreu de novo Ovo 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 De气 A mula O que escapou? É a mola do sonic mano É o que escapou? Amor de sonic? O que é o de sonic? Eita? Se for O poder do pulo, mano? Ok, ele vai pular Acerto Ele caiu Ali Olha Vamos usar o balão Vamos usar o balão Um Negócio Um elevador A gente tá andando de luz Ok Se ferramos Balão Ok, tá voando o balão não Ok, ali tá a tubulação quebrada Vamos balançar Não, falhamos Uma velocidade Uma bota de velocidade Estão de rélio Ele tá bebendo Eita Eu tenho uma cabeça gigante Você passa Sua mente nadando Ok A ventilação Seduzir Ok O que eu vou fazer Morreu Nosso personagem Uma folha O que ele vai fazer com essa folha aí Essa folha ele vai trocar um texugo Ai A gente pode usar tudo isso Vamos usar um barco Isso pode ser útil o barco Ele é o capitão Isso Mata o capitão E foge Meu amigo Fugiu um de barco Fugiu um de barco Não O Madre nos matou Vamos tentar uns foguetes Um foguete Fugiu um foguete A gente tá subindo Subindo O que eu vou fazer com essa folha O que eu vou fazer com essa folha O que eu vou fazer com essa folha Ah não Não é o foguete E vem o barco Então É o barco É uma Um outro mini barquinho Fugiu 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 Fugiu